Música Festivamente rolando, a gente está quase no finalzinho Mas teve grandes artistas para fechar e deixar essa noite na memória E eu estou com ele, que fez uma hora de show, cantou pra caramba Foi pop, foi rock, foi tecnobrega, ele é completo E ele é aqui de São Paulo, quero que vocês recebam, conheçam E já comece a acompanhar o trabalho dele, Rodrigo Oliver, vem pra cá Olha isso gente, é figurino, é sorriso, que graça, tudo bem baby? Estou ótimo, muito obrigado viu, pelo carinho, pela receptividade viu Maravilhosamente, esse evento fantástico, que vale a pena vocês conhecerem gente Sim, o principal objetivo do evento é reunir diversidade Artistas diferentes, transformistas, drag queen, cantores maravilhosos como você Que entrega um trabalho bacana, colocou a galera pra cima E isso é o mais importante A gente amou, adoramos você aqui Volte mais e mais vezes, deixe as suas redes sociais Pra gente seguir acompanhar seu trabalho Por favor, falando sobre esse evento que é importante Que vocês venham nos prestigiar Que é um evento feito com muito amor, com muito carinho Pela política LGBT, em nome da nossa Leonora Áquila E eu quero aproveitar esse momento incrível que eu estou vivendo na minha vida E deixar minhas redes sociais aqui pra vocês Que é Explosão Latina Segue a gente lá, vocês serão muito bem-vindos à nossa rede Ó, e vamos deixar mais um recadinho Quer contratar a festa, casamento, velório, festivais, ó Aqui ó, Explosão Latina com tudo Vamos junto, chama Vamos junto festivamente Vamos festivamente Vem, tchê Vem, tchê